O mundo que levo por diante não mostra sorriso na cara que tem É o mundo de tropa e de campo, de lombo sovado, dos pialos que vem Eu peço esse mundo de frente afiando minhas garras pro mal e pro bem Mas também sem sonhar nos sonhos de um certo alguém Um mundo com rincho de potro, de nido, de espora e revolução Um mundo que preza a bandeira, que fez a fronteira com sangue no chão Eu sou o guardião desse mundo de alma guerreira e rédeas na mão Mas me pilso de paz quando pontei um violão Sou gaúcho de rédeas na mão Sou gaúcho ponteando um violão Nesse mundo de Deus sempre fiel ao meu chão Sou gaúcho de laço e canção Sou gaúcho peleia e paixão Nesse mundo que é meu Gaúcho é meu coração O peito com jeito de pedra, de cerca farrapa, de flecha certeira Na lida mostrei o destino pra muito malino sem eira nem beira A daga desenha desgraça pra alguém que me faça perder a estribeira Mas me amanso ao mirar um certo olhar na boieira As rédeas que trago bem curtas evitam que o tempo dispare de mim A vida me atora de bala e cada balaço não é de festim Eu sou garantido e sustento meu mundo e meu jeito gaúcho até o fim Mas sou por emoção Se meu amor diz que sim Sou gaúcho de rédeas na mão Sou gaúcho ponteando um violão Nesse mundo de Deus sempre fiel ao meu chão Sou gaúcho de laço e canção Sou gaúcho peleia e paixão Nesse mundo que é meu gaúcho é meu coração Nesse mundo que é meu gaúcho é meu coração